Quando as pessoas não pensam que isso pode acontecer com elas e não pensam no próximo, cada vez mais a gente vai deixando a doença de uma forma mais fácil dela acontecer. Tenho pacientes gravíssimos com 24 anos de idade, que não tem comorbidades. E ali, quando o paciente entra, a gente não sabe o que vai acontecer com aquele paciente. É muito complicado você ver pacientes se despedindo de seus entes queridos na porta de um hospital. Mas a gente não sabe qual vai ser aquele destino, se aquele paciente vai conseguir o leito, vai conseguir sobreviver. E isso choca, choca bastante. A gente está presenciando também idosos acamados, acometidos de Covid. Então, se aquele paciente não sai de casa, quem está levando, né? O recado que eu passo para quem está assistindo é que pensar no próximo, né? Porque a situação que a gente está vivendo é uma situação difícil. Se cuide. Não brinque com essa doença. Covid-19. Está na hora de todo mundo se ligar. Prefeitura do Natal.